Eu a louvaria ao Senhor Se eu fosse um prão atendido no colar Com a minha marinha eu queria louvar Se eu fosse um peixinho lá no fundo do mar Louvaria ao Senhor sem parar de nadar Mas nem um elefante, nem um urso, nem um peixinho eu sou Mas eu sou o que sou, tenho um coração Um grande sorriso entre o marido e a canção Se Deus te fez assim, assim eu vou louvar Se você era um deporante com a minha ação Louvaria ao Senhor Se eu fosse um prão atendido no colar Com a minha marinha eu queria louvar Se eu fosse um peixinho lá no fundo do mar Louvaria ao Senhor sem parar de nadar Mas nem um elefante, nem um urso, nem um peixinho eu sou Mas eu sou o que sou, tenho um coração Um grande sorriso entre o marido e a canção Se Deus me fez assim, assim eu vou louvar Sou o que sou, tenho um coração Um grande sorriso entre o marido e a canção Se Deus me fez assim, se Deus me fez assim, assim eu vou louvar Amém